Eu sabia que eu devia ter parado em outro lugar Mas pagodinho de sexta é de lei Você paga três latinhas e bebe seis Minha felicidade tava com hora contada pra acabar Ela acabou de chegar Parece que tá mais bonita depois de largar Voei no microfone do cantor Pedi pra parar, parou Melhor parar esse pandeiro Que ela tá parando o baile inteiro Até o meu cimo me tá comendo Dela arrumar o outro nego, outro nego Melhor parar esse pandeiro Que ela tá parando o baile inteiro Até o meu cimo me tá comendo Dela arrumar o outro nego, outro nego Eu sabia que eu devia ter parado em outro lugar Mas pagodinho de sexta é de lei Você paga três latinhas e bebe seis Minha felicidade tava com hora contada pra acabar Ela acabou de chegar Olha aí Parece que tá mais bonita depois de largar Voei no microfone do cantor Pedi pra parar, parou Melhor parar esse pandeiro Que ela tá parando o baile inteiro Até o meu cimo me tá comendo Dela arrumar o outro nego, outro nego Melhor parar esse pandeiro Que ela tá parando o baile inteiro Até o meu cimo me tá comendo Dela arrumar o outro nego, outro nego Lala, 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 lala Lala, 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 lala Clube do Araújo Lala, 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 lala Dela arrumar o outro nego, outro nego Voei no microfone do cantor Pedi pra parar, parou Tchau